O motor de plástico A moto que dá peter O motor de plástico É a brosta e a CG Com o motor de plástico É a melhor moto pra se ter Enche o bolso do mecânico Deixa a rica azar de frango E o dono vem defender O motor de plástico A moto que dá peter O motor de plástico A tal da brosta e a CG Com o motor de plástico É a melhor moto pra se ter Enche o bolso do mecânico Deixa a rica azar de frango E o dono vem defender 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 Pra você saber os preços Tudo da CB300F Tava esperando Tava esperando agora pra dezembro Como a Honda tinha anunciado Amiguinho Você não vai saber agora em dezembro Você só saberá em Janeiro Em janeiro Amiguinho Porque a Honda decidiu Provoar É isso mesmo Então vou mostrar pra vocês A minha teoria Por que a Honda Asa de Frango Não vai mostrar pra vocês O preço ainda Várias coisas estão sendo aí Propostas ao vento Mas você só vai saber aqui Amiguinho Você só vai saber aqui Neste que é o pior canal do Youtube Sabe por quê? Porque aqui a gente não tem problema de falar da Honda Amiguinho Vamos lá, vamos começar Olha só Presta atenção, desgraça Olha só Aviso de especulação Aviso de especulação Desgraça Acorda Acorda o Zizinho Acorda o Zizinho Rebanho de desgraça Aviso de especulação Aviso Vou até aumentar aqui Segura o Zizinho Segura o Zizinho Não tem problema Vamos continuar aqui Presta atenção Vamos ver agora a matéria Do portal mais importante Do motociclismo brasileiro Que é o Motor.com.br Matéria Do homem mais bonito Do motu Rafael Preço da Honda CB300 Twister Será divulgado em janeiro de 2003 É trouxa Vai trouxa Não Mioton Mioton Lindo Você Trouxa Tá esperando aí A Honda Vamos lá Fabricante anunciou a mudança de data Para sabermos o valor da moto Que chega nas lojas no final de janeiro Saiba detalhes sobre a substituta da CB250F Vamos lá Vamos ver a matéria A matéria de hoje, dia 5 de dezembro Mesmo dia que o tiozinho lá De nome italiano que me segue Soltou a colega de Pocatelha Lá da Ronda, eita Beijo tiozinho de nome italiano que me segue Que lançou para toda a imprensa Obviamente que eu não recebi essa informação Mas não tem problema A gente sabe através dos colegas Beijo Bilmotoca, beijo Rafael Mioto Não tem problema Os últimos serão os primeiros Aqui ó O preço da Ronda CB300F Twister 2023 será divulgado na primeira semana de janeiro Disse a fabricante nessa segunda-feira Dia 5 de dezembro Pocatelha Tiozinho de nome italiano Que me segue Não adianta Em um primeiro momento a empresa planejava Divulgar o valor em meados de dezembro Mas os planos acabaram mudando Essa alteração Aí pronto Pouco importa Abre aspas A mudança na divulgação Não irá alterar a previsão de chegada dos modelos Nas concessionárias da marca Prevista para a última semana do mesmo mês Ou seja Final de janeiro Disse a marca Festa aspas Disse a marca Desse modo A substituta da CB300F Twister Deve desembarcar nas lojas de janeiro Como já era guardado Final tá gente Fevereiro Fevereiro Se não virar Né É Oferta para emanjar Mas vamos lá Enfim Botou potência Blá 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 Quero bababá Tanto que a gente já sabe Vamos voltar pra cá Volta pra cá Presta atenção Presta atenção Miséria Presta atenção Que eu vou dizer pra você Qual é a situação da Dona Ronda Brasil Presta atenção Tem vários coleguinhas Que estão aí fazendo Pensamentos Movimentos Cabriocráticos Pensando assim Ah A Dona Ronda Ela Tá fazendo um xadrez 4D Pra poder Não mostrar o preço Pra poder engabelar A Dona Bajad E né Óbvio maltoca Um beijo Tem lógica isso Tem lógica Mas a Ronda Ela tem 84% No mercado Ela faz cocô Na cabeça da gente Na hora que ela quer E faz a gente usar isso aqui Todo tempo Né Ela define os preços Ela define tudo aqui No nosso mercado 80 Eu falei 84 Não É 80% do mercado Não é 84 Desculpa Ronda Desculpa aí Ó Ela tem 80% do mercado Ela faz o que ela quiser Então não é por isso Com certeza Não tem nada a ver Com a questão Da Bajad Nada A Bajad Ela só tem Uma lojinha Duas Duas lojinhas confirmadas O meu amigo Daniel Bini Falou de 5 hoje Um beijo Dan E é o seguinte Duas lojinhas confirmadas Só a Bajad Você acha que a Bajad Não vai nem fazer cosquinha O peido da Bajad Nem fede Então a Ronda Ela não está tão Preocupada com isso Sim Preocupa A questão do preço Da Dominar Porque parece Que a Dominar Como disse o próprio Bill Lá Na resenha dele E o Bill E o Bill Lá no vídeo dele Que sim Pode ser que a Dominar Chegue aí no preço Igual Até mais barata Do que a CB300F Mas tem um detalhe Que eu quero falar Para vocês Presta atenção Ó Uma coisa que eu acho Que ninguém pensou Mas nós De mais em Ó Vocês viram isso aqui O nome disso é dólar Dólar As motos aqui no Brasil Elas são Os preços das motos São baseados no dólar É Amiguinho A gente não tem dólar Como moeda oficial Mas é como se fosse Entendeu Porque tudo nosso É no dólar E as motos Os preços das motos São baseados Completamente nessa desgraça Aqui em cima Dólar Hoje Foi fechado a 2,28 Agora vamos pegar aqui Seis meses São seis últimos meses E ó Vou passar aqui A A evolução do dólar Bateu pipoco 5,49 No dia 23 de julho De 2022 Aí tinha gente Aí festejando Tinha gente chorando Né Chegou aqui Aí vem a gangorra Sobe Vai subindo e descendo Presta atenção E se você olhar A média do ano Ficou na faixa Dos cinco reais Tá vendo E o que que acontece Galera A Honda Ela Provavelmente Ela não anunciou O preço Da CB300F Não somente Pela questão Da Abadiade E eu acredito Que essa seja Aí a última Das preocupações Da Honda Brasil Deve ser Provavelmente A última Das preocupações A preocupação Principal Da Honda É essa aqui Ó É essa desgraça Que Que E é o mercado O mercado O mercado O mercado Oscila Ele balança Igual a biruta E essa desgraça Chamada dólar É que pode sim Afetar Todo ano Fiscal da Honda E todo o valor Da Honda Em relação A essa moto É baseado Em dólar E aí eu vou citar Mais um exemplo Que eu falei Alguns meses Na realidade Tem quase um ano Né Eu mostrei pra vocês Que a Honda Ela aumentou O preço das motos Duas vezes Pelo menos Oficialmente Em 2023 Presta atenção Matéria Infomoto Da UOL Tá Do dia Presta atenção Miséra Dia 20 de janeiro De 2022 Presta atenção Desgraça Presta atenção Ó só 20 de janeiro De 2022 Aqui ó A Honda aumentou O preço da moto Quer ver ó A Honda CG Moto mais vendida Teve aumento De cerca de 4% Nesse ano E agora parte Para 11.570 Ó Motos Ficam até 11% Mais caras Olha No dia 20 de janeiro Ó Basta aí o supermercado Blá 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 É matéria excelente aí Do Arthur Caldeira Excelente jornalista E aí vamos lá Vamos chegar ao ponto Ó Presta atenção Presta atenção A empresa lida No mercado de motos Garante que faz esforços Contínuos Para absorver o impacto Mentira Do aumento dos custos No entanto Esse aumento Uma parte Precisou ser repassada É verdade Ao preço do produto Finalizou o executivo Qual é o nome do executivo? Ah Alexandre Cury Diretor comercial da Honda Alexandre Cury Ó Beijo ao Alexandre Cury Ó Presta atenção A Kawasaki Aí fala da Kawasaki Blá 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 Tá bom Vamos chegar ao ponto aqui Aí aumentou Ronda Roda CG Motor de plástico 12.710 Abyss 12.000 A Brosta 15.330 Por aí vai Tá vendo? Quando a gente chega na Twister Ó Vamos ver a Twister CB250 F Twister 17.360 Presta atenção Agora vamos voltar pra cá Eu tô mostrando fatos Tá bom? Porque eu especulo também Mas aqui é fato, hein? Presta atenção Fih, ó E aí Eu tô falando de janeiro De 2022 Bora pular agora pra março? Olha a matéria da Autosport Do dia 9 de março de 2022 Amiguinhão 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 Você é trouxa Presta atenção 9 de março Honda aumenta de novo Os preços de suas motos 90 dias depois Olha A fabricante japonesa A fabricante japonesa faz o segundo reajuste do ano Logo no início do ano E alguns modelos chegam a ficar 650 reais mais caros Olha só Oh meu Deus A gente faz bem esse nariz Olha como a gente usa bem esse nariz Presta atenção A Honda voltou a aumentar A matéria Deixa eu falar o nome De quem fez a matéria Cauê Lira Do dia 9 do 3 Autosport Motos A Honda voltou a aumentar os preços De suas motocicletas mais vendidas no Brasil O primeiro reajuste do ano aconteceu em janeiro Quando alguns modelos populares ficaram até 600 reais mais caras Dessa vez o maior reajuste foi de 650 Eita Veja os preços atualizados para o mês de março Você já enfiou mais um pouquinho A mandioca no brasileiro Tá aqui Vale lembrar que a redução no imposto de produtos industrializados do IPI Anunciado na última semana pelo governo Lá em março Não vale para motocicletas Apenas para automóveis comerciais leves Aí a gente vem pra cá Começando pela linha CG Brosta Ou CG Brosta não Motor de plástico Mas Brosta é tudo na mesma bosta A Honda aumentou os preços de todas as versões O modelo Start passa a custar 11.920 Aumento de 350 reais A versão fan foi reajustada para 13.090 Aumento de 380 reais A cargo agora custa 13.250 Aumento de 400 conto E a Titan Motor de plástico também subiu para 14.190 Aumento de 410 reais Toma Toma brasileiro Enfim Aí todos as obovas E a Twister Quanto ficou que aumentou? A popular Twister foi reajustada para 17.880 A versão CBS E 19.020 A versão ABS Aumento de 520 E 550 Respectivamente A tocha A tocha A papai Agora vou voltar para cá Presta atenção Então qual é o resultado disso? Para chegar ao fim Ao ponto final Dessa minha resenha E da minha análise É que a Honda Ela não está nem um pouquinho Preocupada com a Bajad Nem um pouquinho Isso não tem nada a ver com a Bajad Talvez tenha um peidinho só Um peidinho Mas que nem fede A Bajad ainda não fede Precisa comer muito feijão com arroz Para feder bastante E a gente tosse por isso Em seu Valdir Abre a desgraça Dos concessionários No Brasil todo Para vocês peidarem e federem Mas a Honda Ela está mais preocupada Sim Com o preço Das motos O preço que vai ficar O dólar Tá O preço Dos insumos O preço das commodities A partir do ano que vem Então esse período De dezembro Ainda é um período Muito nebuloso O dólar está oscilando Com todas essas incertezas Da economia Ainda não se sabe Como é que vai ser O plano econômico Desse futuro governo Quais serão os ministros Etc Tá tudo muito incerto Então o dólar Pode oscilar bastante Então provavelmente A Honda está aguardando Janeiro Para poder lançar de vez A sua cartada E provavelmente em março Você vai tomar Mais uma mandiocada Porque vai ter mais aumento Tá bom Deixe seu comentário Quero saber o que você pensa Tá bom amiguinho Um beijo para vocês Valeu E essa aqui É uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior canal Do YouTube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão Embaixo Seja membro Muito obrigado E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti